E a porta tá aberta! A porta tá aberta! A porta tá aberta! Pelo amor de laranja! Pega a placa aí! Pega a placa aí! Pega a placa aí! E aqui é o Cis e nós somos os Pandas! Estamos hoje aqui galera! Com a babona rosa! Com o babão azul! E seguinte! Tem uma notícia boa pra dar pra todo mundo! O filho deles foi recuperado! Que é o babãozinho! Ele está ali galera! Conseguimos encontrar ele! Então já deixa o like! Menta de mil likes! E agora não tira mais o olho dele! Não pode deixar que nenhum vilão pegue ele! Então já deixa o like aí galera! Deixa o like! Menta de mil likes! E ó! Depois desse susto aí né! Resolvi então treinar os dois! Espero que os dois agora treinem! Fique forte! Porque se aparecer qualquer vilão aqui! Ele não vai conseguir mais! Derrotar a babona e o babão! Isso mesmo! Bora fazer uns exercícios aqui! Então bora lá! A babona! Ela já tá treinando aqui os pés! Que ela disse que é bom pra dar chute nos vilões! Ela quer dar chute! Eita caraca! Ela tá violenta hoje hein! Caramba Igor! Tá violenta! Olha isso! Depois de mexer com o filho dela ela tá assim! Brava! Isso mesmo! Tá treinando! O babão ali já tá treinando também ó! O peitoral! Que é pra ficar mais forte também! Hummm! Isso mesmo galera! É que você fique muito forte! Porque... Olha! São muitos monstros né Igor! É o vermelho, o verde, o laranja! Tem aquela rosa também! Temos que tá sempre atentos e... Precabentos do que a gente pode fazer! Isso! Agora muda de exercícios! Vocês peguem agora... Toma aqui! Tem esse aqui! Esse daí! Esse aqui ó! Você pode usar aí! Esse daí vai ser bom pra você treinar! Mas o babão já mudou a posição também! Isso! Isso! Também! Vai com Deus! Será que ela consegue? Vamos ver! Se ela vai cair e vai ficar no chão! Não babona! Você consegue! Ai! Meu Deus! Babona! Até tostiu! Babona! Meu Deus! Olha! Bateu! Ela não consegue! Babão! Mostra pra ela como é que faz! Vocês acham que ela nunca vai exercitar a vida! É a primeira vez que ela tá fazendo exercício agora! Eu também! Agora babão! Mostra pra ela como é que faz! Será que o babão consegue fazer? Babão sabe! Babão é experiente nos exercícios! É muito experiente! Já treinou algumas vezes! Algumas vezes! Porque só vive dormindo Igor! Não é tão experiente assim não! Uuuuuh! Ai esses! Dois! Dois! É porque eu ensinei ele ontem! Olha isso! Olha! Com o pé levantado! Com o pé! Olha! Olha isso! Olha! Babão! Senta em cima dele! Será que ele aguenta? Senta em cima dele! Ai ai! Babão não quer não! Ele não quer! Ela quer testar! Ela quer testar a sua força! Vai! Ela quer testar a sua força! Ela quer testar a sua força! Apresenta ai! Mostra ai que consegue! Será que ele consegue quando sentado em cima dele? Vixe! Nossa! Vão quebrar! Ai! Será! Meu Deus! Será, Igor! Meu Deus! Será, Igor! Morreu! Não aguentou não! Coitado! Olha isso! O filho ta rindo! Matou! Babão! Meu Deus! Babão ta vendo! Ah! É o seguinte! Eu tenho uma surpresa pra mostrar pra galera hoje! O que? O que? A nossa loja de brinquedos! Na verdade teve algumas pessoas que já vinham! Não foi aquela passagem secreta! Que tinha uma loja de brinquedos! Que montou a loja de brinquedos ali! Só que tem outros que não viram! Não assistiram o vídeo! Então vamos mostrar pra eles a loja de brinquedos! Bora! Vamos mostrar eles! Vamos ver a loja de brinquedos! Vamos! Vamos ver a loja de brinquedos! Vamos ver a loja de brinquedos! Ele ta fechado! Como assim? Eu não consigo abrir! Vamos pro outro lado! O cheque aconteceu! Nunca trancou isso! Eu não sei! Quem foi que trancou isso? Tem alguma coisa estranha! Vem babão! Vamos lá ver! Vamos lá ver! Que estranho! Menina! Tá trancado isso! Sabe por que eu queria mostrar uma loja de brinquedos pra eles? Deixa eu ver! Que isso que... Peraí! A porta tá aberta! A porta tá aberta! A porta tá aberta! Você tá trancada! Gente! É! 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 Deixa a placa, ajuda, babão. Isso, babão. Vai embora, deixa a placa. Boa. Vai, boa, boa, eles estão indo embora. Eles estão indo embora, pronto. Caraca, conseguiu o babão, parquei. Ai, conseguiram. Pega a placa e guarda agora a placa. Ai, só foi por pouco. Se não fosse a gente, né, babona? Ele tinha levado a placa. Só que eu e a babona ajudamos. Eles fizeram foi nada, foi a gente que foi. Não, a gente ajudou, deu apoio, não foi? Ele ficou apoiando aqui de longe vocês. Leva a mão aqui, deixa que tá aqui a parte do lugar. Ainda bem, pega essa placa, guarda. Deixa eu conferir se eles foram embora mesmo, acho que foram. Será que eles estão aqui ainda, Igor? Será? Eles estão ali, parece que eles estão agora... Eles estão dormindo. Ah, não, eles são muito burros. Porque eles dormem depois disso que aconteceu. Vou aproveitar pra tirar a máscara deles, Igor. Tirei de um, Igor. Vem rápido, Igor, do outro, Igor. Tirei, 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 tirei. Gente, não deu pra ver o rosto deles, mas eu saí daqui. Vem, Igor, vem pra cá, rápido. Rápido, não deu pra ver o rosto. Ai, só veio por pouco, mas quase eu consigo ver o rosto deles. Tirei de quase, deu pra ver o rosto deles mesmo. Então, galera, é isso aí. Deixa o like, mete de mil likes. Até um próximo vídeo, falou. Tirei, 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 t